A gente vai ter... Eu não posso conseguir, eu não sei se você quer melhor sim. Eu não posso conseguir. Eu gosto de... Dessa visão porque Quando eu fiz Não faço até hoje, mas Muitos e muitos anos atrás eu escrevi um texto Que foi relacionado Que quando eu quisesse mudar alguma coisa na minha vida Tudo que fosse fator externo Não ia influenciar aquilo que eu tava vivendo E uma das principais palavras que eu mais falava Na vida era não, vai comer? Não Vai tipo, comer errado no caso Sua mina chama pra você sair Seus pais chamam pra você em algum lugar Você respira essa porra aqui Entendeu? Se eu não tivesse feito isso há 10 anos atrás Talvez nem aqui eu estaria Entende? Então você monta seus planos agora Daquilo que você aprendeu de novo E continua Desassando seu caminho pro O futuro que você acredita, que é o que você falou agora Você falou, saiu da sua boca Eu acho que é possível Já vai trocar o acho Por tenho certeza É possível Essa é a ideologia Não importa o que vem Vai vir de fora Não importa o que os outros vão falar pra você Não importa o que você tá vivendo O bagulho não é tão simples assim Eu vivo o dia inteiro desse barato aqui, velho Então chega uma hora que você também tem um psicológico Você vai deitar na sua cama, mano Você fala assim, mano Respirei Só que faz isso todo dia, mano A mente começa a pirar, velho Se você não tem uma cabeça boa, você fica um pouco, mano Então é meio foda E eu jamais reclamo Eu tô aqui agradecendo a Deus E dizer, mano Olha a vida que eu tenho Isso é muito foda A gente suou, batalhou Deus enxergou a estrelinha Pegou, fez acontecer Então por isso que a gente também hoje Tem uma visão desde lá da nossa infância Desde tudo que eu passei De tudo que eu tive que fazer De tudo que eu via as pessoas Às vezes que eu via que não tinha condições Que eu já mantinha muita Mas a condição que eu tinha É dividir o pão, tá ligado? E Deus, ele quis assim, mano Ele fez isso por nós, tá ligado? Com certeza Então eu enxergo assim desde o começo Não é porque eu fiquei conhecido, não Não vou nem te falar famoso, tá ligado? Porque eu abranjo até várias áreas aí Hoje não só do fitness Mas é exatamente conhecido Mas é essa visão que eu tenho De inteligência, de vivência Tira Tira Dois Três Tira